Boa noite a todos e a todas. O Presidente da República escolheu, na noite de hoje, a Subprocuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Dodi, para o cargo de Procuradora-Geral da República. A doutora Raquel Dodi é a primeira mulher a ser nomeada para a Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado. Boa noite.